Evangelho Segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 10, a missão dos 70 discípulos. Evangelho Segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 10, a missão dos 70 discípulos. Amém? Amém. Diz assim no versículo 1, e depois disso, designou o Senhor ainda os 70, e mandou-os adiante a sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir, e disse-lhes Grande é em verdade a seara, mas poucos são os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que vi obreiros para a sua serra. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem o forjo, nem o barcas. Ninguém te salveis pelo caminho, em qualquer casa onde entrares, dizem, primeiro, paz seja nesta casa. Se houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, senão voltará para a paz. Ficai na mesma casa comendo e bebendo do que eles tiverem, pois tímulo é o obreiro de seu salário. Não manteis de casa em casa, em qualquer cidade em que entrares, e vos receberem, comem o que vos for oferecido. Curai os enfermos que lerem ver, e dizeis, é chegado-vos o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrares, e não vos receberem, saindo por suas ruas, dizem, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isso, que já o reino de Deus é chegado a vós. Digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Sobe aqui. Senhor meu Deus e meu Pai, em cuja presença aqui estamos. Fala, Senhor, aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a Tua voz. Tu conhece as minhas limitações, mas eu conheço a Sua grandeza e o Seu poder. Opera segundo elas, porque sem Ti nada sou, nada tenho e nada posso. Mas contigo sou, tenho e posso. Tudo aquilo que a Tua palavra diz que sou, que tenho e que posso. Em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os nossos assentos. Hoje é culto de missões. Eu pedi para Deus uma palavra sobre missão. E Deus me levou a Lucas capítulo 10. Em Mateus capítulo 10, o mesmo capítulo, fala sobre missão, não dos 70, mas dos 12 apóstolos. Quando Jesus envia os 12 apóstolos. Mas aqui em Lucas, amados, ele está enviando 70 discípulos. Jesus tinha 12 apóstolos e 70 discípulos. Interessante que ele está enviando eles na frente. Aonde ele deveria de passar. Ele está dizendo, olha, vamos na frente. Prepare o caminho. Porque eu logo estou chegando. Aleluias. Fazer a obra de Deus é isso? É preparar o caminho para quem está vindo atrás de nós. Eu já falei esse dia, falando sobre João Batista. João Batista foi um preparador de caminho. E olhando para a vida sagrada, amados, até os profetas, até mesmo os reis, na verdade ele estava ali preparando o caminho para quem vinha atrás dele. Então, nós somos preparadores de caminho. Jesus separa esta turma de dois em dois. E vai enviando eles de dois em dois. Mostrando que missão, amados, nós precisamos ter companheiro. Que missão para fazermos não fazermos sozinhos. Precisamos de alguém para estar com a gente. Amados, e quando ele envia eles? Ele dá aqui alguns ensinamentos, que é o que eu quero falar aqui hoje. O tema da palavra que eu quero trazer aqui são ensinamentos sobre missões. Amados, o primeiro ensinamento que ele nos dá aqui no versículo 2, é que grande é a seara, poucos são os sobraneiros. Ou seja, amados, o campo é maior que a quantidade de trabalhadores necessários. Eu vou repetir. O campo, a seara é o campo, a ser trabalhado, a ser arado, falando no sentido simbólico, na tipologia, amados. E os trabalhadores são insuficientes. Mas, Jesus diz, amados, que nós não devemos nos acomodarmos por causa disso. Nós devemos rogar ao dono do campo, ao dono da seara, ao dono da ropa, para que ele envie mais trabalhadores para a sua seara. Às vezes nós podemos ficar olhando para o mundo aí fora e ficamos pensando, não temos como alcançar o mundo, não temos como alcançar nem a nossa cidade, pelo tamanho da nossa cidade, pela quantidade de bairros que tem a nossa cidade, pela quantidade de obreiros que nós temos. Mas a Bíblia diz que a seara é dele, o campo é dele. E assim, como ele tem o campo para trabalharmos, temos que rogar a ele para guiar trabalhadores. Aleluia! Não importa o tamanho do desafio. Porque Deus é o que envia a quantidade necessária para ser feita à sua palavra. Aleluia! Só que se nós nos acomodarmos e ficarmos dizendo que é muita coisa para a gente, vamos ficar só aqui entre nós. Assim, Senhor, e o campo ficará abandonado. Mas se nós quisermos fazer, se tivermos vontade de fazer, se nós orarmos, se nós rogarmos, amados, Deus vai ganhar a vontade do nosso coração e vai enviar o prêmio os necessários para que o campo todo seja arado, trancado, aleluia, comido no final. Aleluia! Está entendendo? Não podemos nos acomodar. Nós somos uma igreja que temos grandes que façam. Só quer dizer que os grandes não querem fazer. mas há um campo a ser arado, preparado, e nós não podemos nos acomodar. Aleluia! Segundo ensinamento, ele diz, amados, no versículo de número 3, e diz, eis que vos mando como cordeiros no meio de loucos. Me pergunta qual é o predador do cordeiro? O louco. Jesus está dizendo, eu vos envio como presa no meio dos predadores. Está entendendo? Às vezes você pode pensar, não vou entrar e é perigoso. Mas ele diz que te enviou e nos enviou como cordeiros no meio de loucos. Aleluia! Está entendendo? Às vezes você pode olhar para uma venda e dizer, ah, eu não vou entrar e te evangelizar. Não vou entrar e te evangelizar. Por quê? Porque tem aí um ponto de droga. Mas a Bíblia diz, eu vos envio como cordeiros no meio de loucos. Eu vos envio, amados como presa no meio dos predadores. Oh, aleluia! Santo de Israel. Aleluia! Vai ter lugares que nós vamos entrar, irmãos. Que vão entrar realmente como cordeiros. Como cordeirinhos. Porque os loucos devoradores estão lá. Mas nós não podemos ter medo, porque Jesus disse, entra como cordeiro. Mas não, porém, o cordeiro não está sozinho. Ele tem um passo forte com ele. O cordeiro não vai dar sozinho. O cordeiro tem um passo forte com ele. Aleluia! Aleluia! Assim como cordeiros podemos ter medo do lobo. Ou dos loucos. Os lobos também têm medo do pastor. E têm medo também do cajado do pastor. Aleluia! Está entendendo? Nós não estamos sozinhos. Aleluia! Aleluia! Entrar a mão de você não vai se achar em perigo. Entrar a mão de você não vai se achar uma presa não significa nada. Verdade, Deus. Quando foi para nós abrir o ponto de pregação ali, aonde era o santo de uma cama tinha que dizer, meus irmãos, tenderosos. Aleluia! É um leão ao vento as que elegeriam. Porque isto é a zenção. Ele está no território dos lobos. Como cordeiros. Mas o pastor está com a gente. Aleluia! E assim como podemos até ter alguma coisa que nos deixe temerosos, eles também têm que beber. Porque o pastor está com a gente. E ele tem o cajado da sobra. Aleluia! Ele é Deus! Amém, Deus! Aleluia! E Deus é o primeiro mundo naquele lugar. A glória de Deus se manifestou. Deus é o primeiro mundo. Eu até digo, irmãos. Eu até digo para você. Por mais simples que seja o local. E às vezes, poucas pessoas que estão lá. Parece que gosto mais de pregar lá do que aqui. Parece que eu sinto mais liberdade lá do que aqui. Então, nós não podemos ter medo. Aleluia! Você me enviou lá. Você está mandando lá. Aleluia! Ele não está dizendo que eu te envio como um somado. Eu te envio como um general. Ele está dizendo que eu te envio como um cordeiro. Vá! É no meio dos lobos. Aleluia! É no meio dos lobos. Eu vou te usar. Eu vou te usar. Eu tenho! Aleluia! 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 Terceiro ensinamento. Sobre missões. Ele disse, Não leveis bolsa, nem ao forje, nem ao parcas. No versículo 4, ele diz, não precisa levar nada. Eu quero observar dois pontos aqui. Primeiro, se nos limitarmos a fazer a obra, só se tivermos recurso de depósito ou de reserva, nunca faremos. Não é assim, quando você vai viajar, quando você vai para alguma coisa, você se prepara, você ajuda a dinheiro. Você faz os preparativos. Sobre missão, não é assim. Missão é levar na fé. Vai na cara e na coragem que eu sou contigo. Aleluia! O terceiro ensinamento, amados, é que nós, para fazermos missão, não precisamos nos preocupar com a provisão para essa missão. Porque quem é o provedor é o Senhor da Serrada. Quem vai sustentar você é o Senhor da Serrada. Quem vai te dar um de comer, um de vestido, um de calçado, é o dono da Serrada. Quando Deus me chamou para fazer a obra dEle, teve até pastores que disseram para mim que eu não poderia sair, eu tinha que trabalhar. Mas Deus está me chamando. E uma vez, teve um pastor que me chegueu com muita paciência. Querendo que eu não vivesse pela fé ou fazendo missão, porque pela fé todos nós vivemos. O justo viverá pela fé. Na cidade que nós moramos, irmãos, vai trabalhar, sai em 5 horas da manhã, só pela fé, irmãos. Porque você pode ser assaltado e tomar um tiro no rei. Verdade, Deus. Se tiver dinheiro, te tomo dinheiro e te dão um tiro. Se não tiver dinheiro, te dão um tiro e te dão dinheiro. O ano passado eu me lembro de um acontecimento que deram um tiro na moça porque o Senhor da Serrada estava quebrado. O cara olhou a tela quebrada. Matou a moça porque o Senhor da Serrada estava quebrado. Eu era bem perigoso para o Senhor da Serrada quebrado. troca a tela como o novo. Desde tanto de encher a paciência, ele inventou de arrumar trabalho comigo. E Deus me chamou para fazer a hora. E detalhe, Deus sempre me sustentou. Deus sempre cuidou de mim. Ele me arrumou um trabalho. vai trabalhar com esses baratinhos que ficam na rua aí, habitando. E eu fui lá. Ele falou lá com o irmão, o irmão era um presbítero. Nessa velha de Deus, ele falou com o irmão, o irmão não está precisando de alguém. Vamos mandar um rapaz aí. Eu fui lá. Renegado. Deus me chamou para fazer a obra. Eu já pregava, viajava em várias cidades. Mas ele, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar para parar com isso. Foi lá. Sentei tudo no dia que eu ia começar a trabalhar. Daí, de repente, até que era meu chará, se chamava Moacir também. O meu primeiro nome é Moacir. Moacir é ando. Eu não gosto muito de usar Moacir. O sol é ando. Daí, amamos. Sentei tudo. E ele pegou e falou e me olhou o seguinte. O meu patrão, que seria meu patrão no caso, falou e me olhou o seguinte. Mas e as campanhas que você faz? Ah, vou tentar um tempo agora. Porque ele, eu ia trabalhar cada 15 dias, ia ter só uma forma. Que jeito? Era noite? Vou tentar um tempo. Eu estou aqui com o pastor João Vargas no sério da cabeça dizendo que eu tenho que parar de pregar e tenho que trabalhar. Daí, te exprimir. Ah, eu tenho inveja de você. De pregar-se nas igrejas que você prega, de viajar. Eu não espero o que você disse. Tenho inveja de você. Eu espero arrumar outro para trabalhar porque eu não vou trabalhar com você. Mas por quê? Se você tem inveja do que eu faço, porque eu vou fazer o que você faz. Eu vou continuar pregando a palavra. Eu vou continuar viajando. porque para isso Deus me chamou. Está entendendo? Amados, e Deus sempre cuidou de mim. Sempre me vestiu, sempre me deu o que comer. Aleluia. tem momentos da minha vida que eu não tinha nem dinheiro para viajar. E Deus preparava o dinheiro na última hora. Como já contei aqui uma vez, até na rodoviária. Eu estava na rodoviária. Deus disse a mim, vai para a rodoviária, eu fui para a rodoviária. Estava esperando lá, parado. O ônibus já estava quase para sair. De repente, chegou alguém lá de terra, de caramba, disse, o que você faz? Sou missionário, pois é você que Deus mandou eu vir aqui. Toma esse dinheiro aqui, para você que Deus mandou eu trazer. Eu peguei o dinheiro para o avião, Deus adorei para o lado, não estava mais ali um ano. E detalhe, estava no meio da rodoviária, não corredou, cumprido, não tinha como ele sumir, mas sumiu. Eu fui lá e comprei a passagem, na última hora, embarquei no ônibus e fui pregar a palavra de Deus. Ou seja, se esperarmos recursos, nunca teremos. Essa igreja é uma prova disso. Quando eu comecei a fazer esse ponto de missões, amados, foi um mês que eu perdi o disciplinista mais forte da igreja e a arrecadação de uma queda lá embaixo. E nós começamos a fazer um ponto de missões e começar a contribuir para a obra missionária. Mas dali para cá, Deus honrou nós. E nós contribuímos já muito para a obra missionária, embora que esses últimos meses não tenham sido grandes coisas, mas contribuímos muito para a obra missionária, amados, e Deus cuidou da nossa igreja. Então, não se preocupe com alforje, não se preocupe com bolsa, com alpargas, com calçado, porque Deus cuida da gente. Se Deus mandar você, vai, porque Ele cuidará de você. Quarto ensinamento. No mesmo versículo 4, Ele diz que eu gostaria levado bolsa, neoporos, neopartas, e diz, há ninguém saudades pelo caminho. Vocês estão na missão e não é para saudar ninguém pelo caminho. O que significa isso? É o propósito. E o propósito era para eles, irmãos, há o quarto ensinamento para que eles não viessem a parar e perder o foco no objetivo deles, que era chegar aonde o Senhor tinha mandado. Porque era um costume, irmãos, as pessoas pararem, se saudarem com o ósculo santo, e às vezes ficavam ali um tempo conversando, eu tinha pavor quando eu era criança e eu saía com a minha avó. Minha avó parecia parteira. Quando eu saía com ela, se nós fostos no mercadinho na esquina, ela levava duas horas para voltar para casa. Porque toda, irmãos, cada 10, 20 metros ela encontrava alguém, complementava e ficava mandando papo. Ficava mandando papo. Ficava mandando papo. E de repente, a minha avó se despedia ia um pouquinho para a frente. Oh, dona linda! E começava aquela conversa de novo e eu ficava ali. Está entendendo? Quem faz missão não pode parar no caminho. Não pode vender no foco e no objetivo. Por isso, Jesus disse, não salve ninguém para o caminho. Fica no foco, fica no objetivo. Senão, você vai ficar aí um xalão, xalão. Aonde você vai? O que você vai fazer? Aí eu vou ali e assim por diante. Amados, não perca o foco e não pare no caminho. Quando Deus manda você fazer alguma coisa, não pare e não perca o foco daquilo que Ele te mandou fazer. Não fica batendo papo, senão você vai perder o objetivo. Porque você está indo, mas Jesus está vindo atrás. eu vou repetir. Você está indo. Jesus está vindo atrás. Você não pode parar, senão Jesus te alcança e passa de você. E glória de Jesus, você vai parar agora de caminho. Oh, se consigo em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro, paz, seja nesta casa. A Bíblia diz, amados, em qualquer casa em que entrares, diga, paz, seja nesta casa. primeiro, não escolha a casa para entrar. Quem faz missão entra em qualquer casa. Vou repetir. Fazer missão escolhendo casa para entrar é passo. Agora eu quero ver entrar em qualquer casa. Ah, não vou entrar aí. Por que aí? Ah, não vou entrar aí. Por que? Assim é fácil, irmãos. Pessoas têm que escolher os lugares aonde vão pra cá é fácil. Nós temos que entrar em qualquer lugar, em qualquer casa. Em qualquer lugar que nós entramos, nós temos que liberar a paz sobre aquele lugar. O que o ensinamento é? Não escolha lugar e em qualquer lugar que você entrar, me pega a paz sobre aquele lugar. Porque você é um agente da paz, um mensageiro da paz. Você tem a unção nós temos autoridade, legalidade pra dizer paz seja nesta. Aleluia! Aleluia! Espírito Santo! Aleluia! Diga comigo, em qualquer lugar, em qualquer lugar, devo liberar a paz. Devo liberar a paz. em qualquer casa que você está sujo, tem bicho lá, mas tem uma alma. É, rapaz, aleluia! Está cinto de demônio lá, mas também tem uma alma. Também tem uma alma. Aleluia! Aleluia! mas tem alguém que eu não posso lá. Mas tem uma alma lá. Aleluia! Aleluia! E nós temos que entrar pra liberar a paz. Nós temos que entrar pra liberar a paz. Glória a Deus, em nome de Jesus, que Deus nos dê a graça de entrarmos para podermos liberar a paz. sexto ensinamento sobre a missão. Jesus está ensinando isso. Versículo 6, ele diz, e se ali houver algum filho da paz, repousarás sobre ele a vossa paz. Se não, voltará para vós. que Jesus está ensinando aqui, o sexto ensinamento sobre missões. Jesus está ensinando aqui, que aquilo que você dá volta para você também. Ele diz, se você dar a paz, se você liberar a paz, se ela não encontrar alguém para repousar, ela volta para você. Aleluia! Nós temos que aparecer isso. Amados, que aquilo que nós liberamos pode ser aquilo que voltará para a gente. No caso aqui, a paz. No caso aqui, são as coisas boas. Mas nós não estamos livres das ruins também, se nós liberarmos as ruins. A Lua diz assim, será toda palavra que sai da minha boca. Ela não sairá vazia. Antes irá e prosperará naquilo em que eu enviei. Aleluia! Então, amados, o que você dá, isso, receberá de volta. Eu já falei aqui uma outra vez, mas tem coisas que vale a pena repetir. se não valesse a pena repetir, não teria tantas coisas repetidas na Bíblia. Tem coisas na Bíblia que você vai ler várias vezes. Por quê? Porque vale a pena repetir. Às vezes, você pode ficar até chateado, porque se você dá paz para alguém, alguém não dá para você. Isso acontece mesmo, porque você é de uma igreja, outra, de outra, ou um irmão que não está em paz e está em você às vezes fica chateado de estar e não receber ou fica chateado de esperar receber para dar também. Mas aquilo que você dá, se para quem você deu não quiser, volta para você. Vou repetir, aquilo que você dá, quem não quer receber, amados, volta para você. Aleluia, não negue a paz, porque senão pode voltar para você. Não negue a paz, não negue de dar paz. Aleluia, por isso que às vezes, irmãos, é nada, alguém sai correndo e vai embora, correndo, eu vou na porta de paz. Quer pegar, pega, não quer pegar, vem para mim, irmão. estou precisando todo dia, está entendendo? Então, Matos, não deixe de liberar a paz, porque aquilo que você dá é aquilo que você recebe. E outra, só dá para mim quem tem. Pega aí, só dá aquele que tem. não me não me deu paz, se não tem, ou eu, paz, não quer pegar, volta para mim. Rapaz, é como se fosse uma unção. Tem gente que acha que é apenas uma saldação, então você não entendeu ainda. Vou repetir, paz não é apenas uma saldação, paz é uma unção, que sai de você para a vida de outro. E quem recebe, Matos, pode ter paz, pode passar a ter paz, pode passar a viver em paz, pode passar a encontrar a paz, mas se não recebe, pode ter você. Aleluia! 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 eu digo, paz, Samuel! Se ele pegar, se ele se amém, se ele falar paz, recebeu. Se ele melhorar, a minha paz vai ao lado dele e volta. Se não tem de lá para dar para cá, o que deu daqui volta para cá. o que deu daqui para lá volta para cá. Amém? Amém! Sétimo ensinamento sobre missões. Deus me deu hoje, quando eu desci com o escutão. Versículo 7 e 8. Ficai, meu Deus, uma casa comendo e bebendo. É uma das partes que não vai gostar da missão. Pode ser a casa mais simples que for. Eles vão dar o melhor que eles tiveram. Às vezes eu dou uma casa na terça, uma quarta, na quinta, na sexta, de repente apareciam a lasanha, maionese, isso é coisa de domingo. Entendeu? Mas, as pessoas estão honrando você ao melhor delas. Ficai na mesma casa comendo e bebendo do que eles tiveram, pois é digno o emprego do seu salário. não andeis de casa em casa. No versículo 8 diz assim, quando entrares numa cidade e vos recebeis, comei do que vos for oferecido. cedo, cedo, não se constranja de receber o que as pessoas te oferecem, porque você é digno do salário. tem gente que é besta, não precisava. Deus te abençoe. eu já vi gente que vai receber o freio em dinheiro. Não, não precisava. Me abençoe para você ver. Primeiro eu boto no bolso para você nos arremender. Depois que a gente vai passar. Ai, comprei com o senhor. Não, precisava, sim. Mas eu não sei. porque o digno é o obreiro do seu salário. É verdade. Entendeu? O pastor do começo era assim. Então, todas seriam igrejas. Ele disse, pai, olha, filha, pega, é Deus te abençoando, é Deus te dando para você. Você está merecendo. Então, não se constranja de receber o que as pessoas te oferecem, porque o digno é o obreiro do seu salário. Só tem uma parte que é bem difícil. Aonde a Bíblia diz no versículo 8, que como o que vos for oferecido. Numa outra tradição dizia, comer tudo e colocar na mesa. O tudo eu gosto, porque o tudo eu posso comer tudo. mas o que for oferecido para fazer a missão. Talvez você está ouvindo isso aqui e você mas eu nunca vou fazer. Quem sabe? Eu não estou pregando para a manga do que. Eu estou pregando para pessoas. Entendeu? Pode ser que nem todos vão viver essa experiência. Mas pode ser que vários vão viver e pode ser que alguém da sua família viva e você o disse. Também tem a parte de comer o que for oferecido. Meu Deus. Para fazer a missão não pode ser negócio mas eu não como isso que eu como aqui. Quando eu viajava quase sempre eu levava alguém junto comigo. Eu levava alguém comigo. Às vezes eu era um obreiro que estava tendo uma força para começar o ministério. Eu coloquei muitos pregadores, missionários no trecho e itinerante. Muitos, muitos. Eu disse para a pessoa o que você não gosta de comer. Conta tudo. Porque eu tenho que saber. Para que a gente chega num lugar e não serve para a gente? Ah, eu não como isso, não como aquilo, não como aquilo outro. Eu chegava num lugar que tinha mais moral. As pessoas perguntavam se eu tenho alguma coisa que o senhor quer comer. Tem. Aquilo que ele não quer comer. Eu disse eu quero comer tal coisa. se eu posso escolher. Eu quero comer tal coisa. Eu chegava no quarto e dizia tem uma notícia boa para te dar. Bom, hoje vai ter vamos dizer bocotó. O senhor não come bocotó. Eu compro. E o menor bocotó que eu já comi é da Jânia. Escute. Tem pessoas que eu gosto de bocotó. Quem o senhor quer comer, pastor? Bocotó. Eu chegava no quarto e dizia é bocotó hoje. Ah, mas eu não como. Come. Ah, come. Você vai comer e ainda vai elogiar o tempero da irmã. Você não quer ser missionário. Missionário tem que comer de tudo. É reino de amestruz. Come de tudo. É assim, irmãos. Não estou escorrendo, irmãos. porque você às vezes vai em culturas diferentes. Não é? Não está de um jeito, no outro estado é de outro jeito. Tem medo de um cara é de um jeito, do outro é de outro jeito. De tudo eu aprendi a comer. Tudo. Tem uma coisa que eu não posso ter hoje, mas eu vou. é aquele bendito do cominho. Aquele tempero que eu detesto. Mas se fizer, eu como e repito. Eu como e repito. Primeiro, se eu te contar com esse tempero, eu descobri que eu até testava ele. Fiquei numa casa e num ponto de morte. Eles botavam no feijão, eles botavam na coisa, eles botavam na carne, salpicavam na salada. Um dia, era antes que eu ia pastor, o senhor se importa de hoje a noite não fiz rejando, fiz a cachorra quente, disse, olha Deus, ele fez o cominho. Não, irmão, eu amo comer cachorra quente à noite. Me pergunte o que ela fez. Colocou cominho na água da salsicha. eu pegava comigo e dizia, eu te bom, maldito. Eu não gosto de ti, mas eu te conto porque quem quer fazer a obra tem que estar preparado para comer qualquer coisa. Amém? Amém. O oitavo ensinamento sobre missões. Jesus diz no versículo de número 7, na parte 1 do versículo, não andeis de casa em casa. Parece até como traditório. Você está fazendo missão ou em todas as casas. Só que ele disseram, para que vocês chegaram, a casa que vocês receberem, nela vão ficar até sair da cidade. Não andeis de casa em casa. Primeiro, quem anda de casa em casa acaba se envolvendo muito com as pessoas e fica sabendo muito da vida das pessoas. E você acaba perdendo até mesmo a legalidade, a autoridade para falar de certos assuntos. Porque parece que você viu e às vezes Deus vai querer usar você, mas você viu. Mas é difícil. Responde. Segundo, não andeis de casa em casa. Por quê? porque Deus vai atrair as pessoas até aquela casa aonde você estiver. Era assim que acontecia com Jesus. Jesus chegava para casa, Jesus chegou na rua e na rua e encheu a casa. Encheu do lado de fora. Não dava nem para entrar. Tinha de entrar subindo o telhado e descendo o paralítico. Jesus ficou na casa de Pedro, por o açougue de Pedro, os endemolhados foram lá. Os que precisavam ser curados foram lá. As pessoas têm que vir até a gente. A gente chega até a cidade, usa um ponto de referência, mas as pessoas têm que vir até você. Por isso quando eu fazia missão, chegava nas cidades, os pastos não queriam fazer visita comigo. Eu dizia eu não faço visita. Em seu papel eu sou. Eu vim aqui para pregar. Quem vem até mim não eu vivo. Eu não vou de casa em casa. Às vezes eu chegava para um lugar e me colocava para uma casa para dormir e depois queria me levar para outra. Tinha que ficar um dia em cada casa e me dividir. Eu dizia não, a casa que eu cheguei é a casa que eu permaneci até o final. Não ando de casa em casa. E não fico também de casa em casa. Se você quer ouvir também ele me chamou. Hoje com o pastor eu faço visita. Se me chamar eu não me é para você. Pode ser a hora que for eu não cheguei até você. mas se não me chamar eu vou te dar. Nove ensinamentos ou missão a nossa missão o nosso propósito o meu propósito de Deus para a nossa vida são dois. Ele diz amados o versículo 9 curai os infernos que deram o verbo e dizer é chegado o reino de Deus. o nosso papel é curar os doentes e anunciar que foi chegado que chegou o reino de Deus. Há uma oportunidade de abandonar o reino das trevas porque existe uma outra opção o reino de Deus é curar então esse é o nosso papel curar por isso que eu não desisto de ninguém eu não desisto se alguém dizer para você mentira eu não desisto pode ser quem for pode ser até uma pessoa problemática lembre-se aquela permanência da igreja para ser curada se me dá problema aqui sair daqui vai dar problema para outro e nós não conseguimos curá-la nós faremos nós não conseguimos mudá-la transformá-la libertá-la faremos então mas guarde isso na sua mente tem gente que ainda não entendeu tem gente que tivesse enquanto parece que não me ouve a igreja que eu sou pastor é pronto socorro é lugar de cura é lugar de segurado aqui é lugar de doentes aqui é lugar de nervoso aqui é lugar de mangro aqui é lugar de seco aqui é lugar de surdo que você fala e não é mas a gente continua falando o mal no seu ouvido se abre peça e último peça ensinamento e último Jesus disse mas em qualquer cidade em que entrares e vos não receberem saindo por suas ruas dizendo até o pó na nossa cidade se nos pegamos se acudimos sobre vós saber com tudo isso que já o reino de Deus é chegado a nós quem rejeitar você e a palavra que você prega sofrerá hoje nisso a parte de nós entendeu então faça a sua parte ah mas vão me rejeitar o problema é deles mas o reino de Deus chegou até eles o reino de Deus chegou até eles mas infelizmente sofrerão Jesus e a Bíblia diz que para esses será pior do que foi para a sua dor amém amém então isso dá sobre missões que você possa ter aprendido hoje um pouco sobre missões e todos nós de alguma forma fomos chamados para fazer missões talvez nunca seja necessário você viajar para onde está para uma cidade mas podemos fazer missões aqui na nossa cidade mas fomos chamados para missões aleluia o diabo está ali então Jesus precisa chegar lá você tem que chegar primeiro preparar o caminho para ele chegar aleluia amém glória a Deus e muitos de nós às vezes esquecemos que você está na igreja mas você tem a sua família que não está na igreja às vezes você tem a sua família que está ali no reino das trevas mas Deus chamou você Deus chamou você amados para 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 mostrar que existe uma outra opção mas ela ela fazia o que eu fazia ele fazia o que eu fazia agora ele não faz mais e continua fazendo por quê? porque você deixou aquele reino e agora você está no reino de Deus há uma opção amém? amém glória a Deus te colocando